A gente continua acompanhando a situação do avanço do mar na Praia do Sobral. A Prefeitura tem feito um trabalho paliativo para conter a erosão. E hoje foi dia também de tentar parar essa força do mar ali invadindo. Olha só como é que está a situação. Hoje foram colocadas essas pedras e o Irmãos Tavares foi até lá mostrar para a gente. Acompanhe. A Prefeitura da capital alagoana voltou a realizar um trabalho paliativo no calçadão da praia do Pontal da Barra. O objetivo é conter o avanço da água do mar. Em outras ocasiões, a Prefeitura já realizou essas atividades, fazendo a colocação dessas pedras. Mas essas atividades não foram suficientes para conter essa força da água do mar. Até mesmo o acostamento já foi prejudicado por essa erosão. Vamos aguardar a conclusão desses trabalhos e continuar acompanhando de perto essa situação. do Pontal da Barra, o William Chavales. Pois é, e a força continua muito grande. Eu passei por lá hoje à tarde, início da tarde, tinha uma escavadeira, inclusive, né, colocando essas pedras lá, pedras grandes, realmente, para tentar, né, é um trabalho, na verdade, paliativo, porque a gente sabe que já foi colocado outra vez, né, e o mar avançou, né, aquela história, né, tanto bate até que fura, né, a água tanto bate na pedra até que fura. E aí, a situação lá ainda é muito delicada. Claro, claro, tem que ser feito alguma coisa. Então, a Prefeitura está fazendo esse trabalho paliativo, mas precisa ter uma solução definitiva. Sobre essa situação, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que tem realizado reparos constantes em vários pontos da Ola de Maceió, a exemplo do Pontal da Barra, devido ao avanço do mar que ocorre nos últimos anos, está ocorrendo nos últimos anos, em toda a costa brasileira. O objetivo, segundo a Semifra, é minimizar os impactos das ondas do mar nos calçadões. Entretanto, as intervenções definitivas nesses pontos dependem de um estudo técnico conclusivo e autorização dos órgãos ambientais. Por isso, a Semifra continua discutindo com o Instituto do Meio Ambiente maneiras de intervir na região a fim de conter o avanço do mar. E não é só no Pontal, não, a gente mostrou aqui na Ponta Verde, também a situação está muito parecida, parte do calçadão também já foi levado, quer dizer, é uma força muito grande, claro, tem que ter um trabalho definitivo. Algo paliativo você faz agora, daqui a alguns meses o problema volta a acontecer. Então tem que ter uma coisa realmente definitiva.